Olá, tenhacos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias Netflix do dia 9 de junho. E as contas para vocês quais são as estréias Netflix do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essas são as estréias Netflix do dia e é possível que hajam algumas alterações no decorrer do mês. 9 de junho vai estrear Billions, 4ª temporada. A rivalidade entre Chuck e X é coisa do passado. A dupla agora troca favores para alimentar a mútua obsessão por dinheiro, poder e vingança. E, tenhacos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentem aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês acham que vão surpreender a todos vocês. Aproveitem também, se vocês não viram ainda, vão lá e vejam os vídeos com todos os lançamentos do mês de junho no catálogo da Netflix. E se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilha com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho